Não podemos sorrir, não dá mais a sepete Não dá pra mexer, nessa coisa de medo O sentido é por nós, desatamos nós Sabemos agora, dentro do dia com frente e fora É a nossa canção, pelas ruas e vai Nos traz a razão, relembrador Foi bom insistir, ou bom me ouvir Existe quem pode, a força do nosso nosso agosto E o seu nosso país, e o seu meu pai E o seu meu pai, e o seu nosso dia E o seu meu pai, e o seu meu pai E as suas emoções, e a minha mãe Mas a cabeça é bom, pois foi E até morrer do outro dia, e o seu pai A sete, dois, quatro, dez pessoas, a um Ativou o ar, o nosso chão É o povo que produz o seu chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão É o povo que produz o seu chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão, e assim na direção A ativou o ar, o nosso chão, e assim na direção Eu me creio Retirando as cordas Do meu violão Como usa pra você Dessa canção Mas você Você é o meu jardim É o mais belo Desse que me Traçando o meu cartão Eu me creio Retirando as cordas Do meu violão Como usa pra você Essa canção No dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pisquei Mas se eu não consegui Naquele momento que te fez Perder a sua tia que fez Apesar da mãe eu me morro Por isso o dia de amor As trocas a gente se encontrar Nos nossos corpos se acerguem E com o gozo da paixão E às vezes eu beijei você Na sua voz natural Meu bem Que me mata de prazer Foi tão maravilhoso Ver que o corpo se desfaleceu Que me mata de prazer Seu gosto de amor O seu cheiro está aqui Não posso errar E eu continuo afim Querendo te amar Quando o curtir Seu amor de Deus E eu continuo afim Seu gosto de amor O seu cheiro está aqui Não posso errar Que eu continuo afim Queremos te amar Quando o curtir E eu continuo afim 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 A vida não tá fácil, não A minha proibição Não é só acreditar aqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta, temos amor Mas Deus vai me forçar pra continuar Eu me forço, eu me perco, mas não faço nada Deixa eu ir ao lado, não posso parar Deixa eu ir ao lado, não posso parar Deixa eu ir ao lado, não posso parar É, 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 é Onde eu vou, onde eu vou A minha cidade está aqui Dentro desse meu coração Chora 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 Eu não ando desanestado Eu não passo e faço estrago E o melhor é me fechar Me enxar Aí você vem me dando a lesão Baixo o meu pato, mexendo a poção Tire o fulminante do meu coração Eu não tô me cercando, não vou pra correr Pode até ter, mas eu quero viver Eu vou desse risco, se for com você O amor já era, já era O amor 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 O sonho é sempre um bom dia Porque você tem que se falar O pai do gás A sua paz O que eu te vi, tô vendo a roupa Bonito demais Doce Sempre do jeito doce O seu amor É doce É doce É doce É doce Gostar de boneco, de cerveja, de garrafa Que nunca me pôr Toda fumaça que eu faço Toda vez que eu me passe Eu imagino que eu vou pra você Quando você não é Gostar de boneco, de cerveja, de garrafa Que eu vou pra mim pôr Toda fumaça que eu faço Toda vez que eu me passe Eu imagino que eu vou pra você É doce Mas me imagino que eu tô doce O Senhor é doce É doce É doce Mas me imagino que eu tô doce O Senhor é É doce Pra te conquistar Eu tô parecendo que eu Pra te namorar Eu fui Cavaleiro Você A minha pata do carinho Pra você Desenvolvido em bater Nas próprias que a gente Doer Na inocência De quem é grande Pra mim Minha paixão Pra me dar pra bater Todos os meus filhos Eu amo você Que a minha pata de agora E carinho A minha pata do céu O mar O mar O mar Você me deixou Você me deixou Você me deixou O mar Quando eu Desenvolvido em bater Você me deixou Amém. Amém.